Para o Filipe Drogovic, nosso principal piloto na Fórmula 2, o próximo ano, 2022, já começou, ou melhor, vai começar nesta quinta-feira, nos testes da Fórmula 2 que vão acontecer em Abu Dhabi. Ele vai estar em uma nova equipe, ou melhor, ele vai estar de volta à sua velha equipe, a equipe MP com a qual ele estreou na categoria, venceu três corridas, foi quatro vezes ao pódio, fez pole position, fez volta mais rápido. Filipe está aqui conosco e vai contar das suas expectativas para esse seu retorno à sua primeira casa na categoria. Bem-vindo, Filipe. Muita esperança, muita alegria nessa volta à equipe holandesa. Olá, Lito. Tudo bom? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse anúncio. Bom, já agradeço a todo mundo que está assistindo pela força que estão dando. Sim, a expectativa é muito boa agora com a MP. Estou de volta à casa, digamos assim. Estou aqui na pista, o primeiro dia com a equipe foi bom, conversamos bastante, o que a gente precisa fazer para continuar essa evolução da equipe, mas a recepção da equipe foi ótima. Todo mundo muito contente com a minha volta para a equipe. Eu acho que o ano inteiro eles já queriam que eu voltasse, e eu sempre tive muito contato com eles, sempre conversei muito com eles durante o ano. E eles fizeram de tudo para eu voltar para a equipe, e graças a Deus eu consegui ter essa oportunidade aí. Eu falo dessa forma porque foi uma decisão relativamente difícil, né? Porque, de qualquer forma, é muito caro o ano da Fórmula 2, e eu realmente precisava de uma ajuda de alguma forma, e eles me ajudaram muito, seja no que eu vou ter na equipe, quanto com o apoio financeiro. Então, acho que estou muito feliz de poder voltar à equipe, ainda mais dessa forma. Detalhe esse o que eu vou ter na equipe. O que você vai ter, o que a equipe te promete? Não, eles me prometeram praticamente tudo o que eu tinha no ano anterior, né? Em termos de os mecânicos, o engenheiro, eu vou manter tudo o que eu já tinha antes, e isso é muito importante. Para eu conseguir manter o ritmo que eu já vinha naquele ano, e que um que eu já sou habituado. Então, eu vou ter o mesmo engenheiro, que eu gosto muito dele, que, na verdade, foi uma das principais razões para a minha volta para a MP. E os mecânicos também gostam muito deles. Então, eu acho que tudo isso conta, conta muito. Além de estar na equipe de novo, todo o ambiente ali, acho que é uma coisa que me fez muito bem em 2020, e estar de volta no mesmo lugar vai ser muito bom para o ano que vem, principalmente para a gente continuar essa evolução, porque eu não vejo isso como um começo de novo. Eu acho que é uma continuação de 2020, e eu acho que isso pode ser uma grande vantagem. E qual é a tua expectativa? Você encontra uma MP um ano mais madura. Você viu evolução na equipe esse ano? O que você espera encontrar lá? Além, logicamente, desse lado de pessoas que você confia, que você gosta? Bom, desde quando eu saí de lá, principalmente nas conversas de hoje, eu consegui perceber que eles evoluíram muito em termos de setup, em termos de estudos da aerodinâmica do carro também, conseguiram evoluir bastante sobre isso. Então, e também a experiência, né? Quanto mais a experiência a equipe tem no campeonato, isso ajuda muito. Como é um campeonato que você tem pouquíssimo tempo de teste antes da classificação, a experiência conta quase mais que tudo, né? Então, dá pra ver que é uma MP, que nem você disse, muito mais madura. E eu também, voltando pra lá, com a experiência de uma equipe grande também, é muito bom pra eles. Então, acho que juntando tudo, a gente pode ter um ótimo ano. Logicamente, eu vou ter uma noção melhor agora no teste, mas agora já nas duas últimas corridas, eles se mostraram muito fortes. Até na última corrida, com um piloto novo na Fórmula 2, nunca tinha corrido na Fórmula 2, foi segundo na classificação. Então, isso demonstra que o carro é muito bom. Então, acho que a gente pode ter bons resultados aí com ele. Se Deus quiser, ótimos resultados. Felipe, você vem, você falou, você também mudou como piloto. Claro, agora você está com 45 corridas na Fórmula 2, você tem três vitórias, você já tem pouco a aprender. Você está na hora de desfrutar de todo esse conhecimento que você acumulou. Como é que foi esse ano na Univertuosa? No começo do ano, você estava esperançoso, todos estávamos. Era uma equipe, ainda é uma equipe de ponta, mas o ano não foi tão bom quanto todos nós esperávamos. O que aconteceu, Felipe? Bom, Leto, o que aconteceu esse ano é uma pergunta difícil de se explicar. Eu tento ter uma visão muito limpa do que aconteceu. Eu acho que realmente no começo do ano foi um pouco de falta de experiência com a equipe, um pouco de falta... Eu demorei para me adaptar com o carro, realmente. Mas, digamos ali, depois da segunda, terceira corrida, eu já estava bem adaptado com o carro e mesmo assim os resultados não vinham. E eu tive alguns problemas, principalmente nas pistas de alta. O carro, às vezes, realmente era bom, eu gostava do carro. E eu chegava no boxe e tinha problema de velocidade reta, faltava de velocidade reta ou alguma outra coisa um pouco difícil de se explicar, mas... Enfim, tiveram alguns motivos, eu não posso falar sobre todos eles, mas realmente não foi um ano que eu casei com a equipe e deu certo. Eu acho que depois, agora, nas últimas corridas, eu tentei limitar os danos, digamos assim, não ser tão agressivo assim. E mesmo assim, tive ótimos resultados. Então, foi um pouco estranho para mim, eu tenho que dizer. Não esperava nem essa mudança de performance agora para as últimas duas corridas e nem essa performance tão baixa, tão ruim no começo do ano. Então, foi um pouco uma surpresa para mim em todos os sentidos. Mas, uma coisa eu tenho certeza que eu aprendi muito com esse ano, acho que são os momentos difíceis que a gente aprende, né? E aprendi muito. E eu acho que eu coloquei em prática isso também nas últimas duas corridas e foi muito bem. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar para o ano com a MP, para o ano que vem. E, se Deus quiser, acho que eu vou conseguir ter ótimos resultados também por causa desses aprendizados. O que me parece estranho é você falar que não se adaptou inicialmente ao carro. Na segunda rodada, você que era a Mônaco, você fez um segundo e um terceiro lugar. Lugares, resultados excelentes, né? Pelo que eu vi, a coisa só desandou mesmo a partir de Monza, né? Pelo menos em termos de resultados, claro. Você tem a visão lá de dentro. Já vinha não crescendo essa tua insatisfação com o carro? Ah, eu acho que é difícil dizer isso, Lito. Eu acho que Monza foi um final de semana muito complicado. Na classificação, fui quinto, que era até um bom resultado, mas de dentro do carro, parecia que era uma volta para a pole. Então, realmente, eu não sei muito mais o que dizer. Eu fui para as corridas, tudo bem. Lógico que quando você sabe que você não tem um ritmo, você tenta forçar demais, que é o que eu fiz. Eu acabei cometendo erros, ou seja, acabei encostando, quebrando uma asa, enfim, coisa que não deveria ter feito. Aí eu completamente assumo o erro e tive que melhorar nisso, coisa que eu fiz agora e ainda estou focando nisso. Mas é difícil, né? Quando você já larga pensando que não tem o ritmo para ir para frente. Então, eu tentava recuperar o máximo possível e acabei cometendo erros. Mas, de qualquer forma, acho que foi basicamente o que aconteceu em Monza e Sorte. E depois tive uma pausa grande, grande até demais, né? E consegui melhorar esses aspectos e realmente conseguir os resultados que eu poderia conseguir. Pegar o que eu poderia pegar. Então, fui para Jeddah, tive um final de semana tranquilo. E vim para cá, consegui atacar um pouquinho mais e foi muito bom o final de semana. Ano que vem, muda o calendário da Fórmula 2. Volta para o que era antes. Como vai ser exatamente? Porque esse ano, como você falou, foi muito, muito ruim para os pilotos, né? Vocês chegaram a ficar dois meses sem competição. Isso influenciou também? Era a voz geral no paddock? Os pilotos entre si, as equipes reclamavam disso? Sim, era nem um pouco bom. Voltei dessa pausa de dois meses aí em Jeddah. Era difícil de lembrar até onde que ligava o carro. Mas, não, brincadeiras à parte. Foi difícil. Acho que todo mundo reclamou disso. Não teve nenhuma pessoa que gostou realmente desse formato. E não só as pausas, né? Acho que também esse formato com duas corridas invertendo o grid das duas. Foi meio complicado. Então, eu acho que o formato do ano que vem vai ser muito melhor. Vai ser parecido com o ano de 2020, só que com a corrida sprint no sábado, né? Com a corrida principal no domingo, que é legal para os espectadores. E vai ser muito melhor do que esse ano, com 14 finales de semana, né? Então, a gente vai ter uma agenda muito mais cheia. E isso ajuda muito na performance dos pilotos. Num campeonato que você tem poucos treinos, você ter esse ritmo muda muito para os pilotos. Então, com certeza vai ser muito mais confortável de guiar para os pilotos. E a gente vai conseguir extrair muito mais do carro, com certeza. Já está definido o seu companheiro de equipe nessa sua volta, MP, Felipe? Já. Vai ser o Novalac. Ele já fez as duas últimas etapas e já está confirmado para o ano que vem. Tá bom, Felipe. Então, começa para você quinta-feira, depois de amanhã. Expectativa mais do que positiva. Tomara que dê tudo muito certo, Felipe. Estamos todos aqui na sua torcida, esperando que você retome a sua rotina de vitórias, pole positions e melhores voltas. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Obrigado, Lito. Obrigado a todos que assistiram. E sim, se Deus quiser, a gente vai voltar bem. A gente vai voltar muito forte aí para voltar a ganhar corridas, pódios e pólitos. Então, tá. Conto com a torcida de todos e um grande abraço. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL